A Renault lançou no final de 2023, sem grandes alardes, o SUV Duster Plus, com várias novidades em relação aos anteriores. E uma das mais importantes diz respeito à segurança. Agora são seis airbags de série, mas também algumas alterações no estilo que deram uma boa modernizada no Duster. Os faróis, por exemplo, são de LED e a grade também foi reestilizada. Em termos de mecânica, o Duster continua com o motor 1.6 que desenvolve 120 cv, mas a versão top tem o 1.3 turbo de 170 cv, acoplado a um câmbio automático do tipo CVT. Quanto custa o Duster Plus, da versão básica até a top, de R$ 123.000 a R$ 154.000. R$ 154.000. R$ 154.000 a R$ 154.000.